O governador do Pará, Hélder Barbalho, participou do Festival Global Citizen em Nova Iorque neste sábado e fez anúncio sobre a gestão da Amazônia. O repórter Sérgio Patrick acompanhou. Diante de uma plateia de mais de 60 mil pessoas aqui no Central Park, no coração de Nova Iorque, o governador do Pará anunciou que o Estado vai transformar 500 mil hectares da floresta amazônica em áreas protegidas, contra a ação de quem pretende usar o espaço para exploração de madeira, mineração e pecuária. A área já é metade do que Hélder Barbalho tinha prometido no palco do Festival Global Citizen no ano passado. O governador também revelou que 200 mil hectares de terra que pertenciam a povos indígenas foram recuperados e estão passando por um processo de reflorestamento. Hélder Barbalho discursou em meio a concertos de grandes artistas internacionais e destacou o poder da música para divulgar a mensagem de preservação da Amazônia. O uso do entretenimento, o uso da música, o uso da mobilização em torno da cultura, da influência, do engajamento para que nós possamos fazer as pessoas entenderem o desafio que nós estamos vivendo. Fazerem a mobilização em torno das causas justas de uma Amazônia forte e de ações que possam permitir a transformação social, cuidando das pessoas, preservando o meio ambiente. Sérgio Patrick, de Nova Iorque, para a CNN Brasil.